Então, doutor Fernando, por favor, explica pra gente o que que significa experiência de quase-morte, EQM. Na verdade, é uma experiência que, na verdade, a maioria dos médicos já presenciou muito muitas vezes ao longo da vida. Na verdade, são aquelas pessoas que estão para óbito ou tiveram uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado e o paciente, ele retorna imediatamente após ou pacientes que estão na UTI entubados, ou seja, inconscientes há muito tempo e depois retornam. E muitas vezes chegam contando algumas histórias que poderiam fazer parte de um livro. E isso intriga muito a medicina. E é uma coisa que é muito pouco abordada em cursos médicos, e a maioria dos médicos do mundo tem um despreparo para saber como lidar com esse tipo de situação. O senhor já viu isso de perto? Eu já tive algumas experiências que são, na verdade, incontestáveis. Tem pessoas que contaram relatos, mas eu também tive algumas outras experiências em relação a paciente que já estava, já afirmado o seu óbito, que eu, na verdade, tive uma... Não foi uma sensação, foi algo quase que palpável de poder ver a transição daquela alma, daquele espírito saindo do corpo. Porque, na verdade, hoje em dia é mais do que científico que nós somos tricotômicos. Nós somos formados de corpo, que é isso, palpável, a alma, que, na verdade, são os nossos cinco sentidos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas ambições, e a parte do espírito, que é algo que é muito pouco falado, que é uma parte mais interior, mais inteira, que isso é muito questionável no sentido de ter desconhecimento pela maioria das pessoas. Eu tenho uma formação da parte... Eu sou cristão, e na verdade eu tenho uma formação, durante toda a minha vida, dessa parte espiritual. Eu tenho conceitos muito bem firmados comigo, que, na verdade, isso aí eu abordo muito pouco com os pacientes, porque, na verdade, o objetivo do tratamento médico, da cirurgia, porque eu sou cirurgião, não é nós tratarmos dessa parte. Porém, existem situações que nós acabamos nos deparando, ainda mais que em vida em TI ou cirurgião, como é o meu caso, que, na verdade, me auxiliaram, me ajudaram muito. Esse subsídio, vamos dizer, subsídio espiritual, de eu ser um cristão apenas e envolvido, não apenas de nome. E me ajudaram muito nessas situações que nós não aprendemos na faculdade de medicina. Nós aprendemos a tratar pressão alta, insuficiência cardíaca, problema de próstata, problema de rins, e não aprendemos, André, a lidar com esses problemas, mas vamos chamar de espirituais. E eu gostaria de te passar um dado muito interessante. Esse dado eu li, mais ou menos, uns dois anos atrás, e sempre que eu posso falar ou dar uma entrevista ou alguma aula, eu sinto ele. 70% dos médicos do mundo dizem acreditar em Deus ou em alguma força superior. Porém, 86% deles dizem não acreditar em manifestações espirituais no sentido de curas e milagres, vamos chamar de divinos. Então, na verdade, esse é um número que choca. Mas eu tenho uma explicação em relação a isso, André, porque, na verdade, assim, como a vida do médico, do Silvio, é muito corrida e nós não temos tempo nem para pensar em coisas diferentes do que nós aprendemos a tratar, então é mais fácil relegar e dizer isso não existe. Porque, na verdade, se você parar para pensar em algo que você não conhece, você vai acabar tendo algumas crises, até mesmo existenciais. E eu te diria algo mais. Sabe qual é uma das profissões que tem maior índice de suicídio no mundo? A medicina. Inclusive, foi agora, no mês de agosto ou setembro do ano passado, saiu uma publicação muito grande num periódico muito famoso dos Estados Unidos mostrando o aumento de casos de um a dois casos de suicídios de médicos por dia nos Estados Unidos. E muitas coisas, eu lhe digo, que não é só por causa da carga de trabalho. muitas coisas são da parte que nós desconhecemos e preferimos ou arrelegar. Isso não existe. Isso é bobagem. Você vê, talvez, um paciente morrendo na tua frente e você tem aquela sensação de que ali está só boneco. Eu sempre gosto de dizer que quem já foi em velório ou quem já viu alguém morrer e todo médico ou todo cirurgião ou todo intensivista que trabalha em um tempo já viu muitas pessoas morrer. e você tem a plena sensação de que o que está ali estendido é apenas um boneco. Cadê a vida? Porque a vida não está no corpo. A vida está na alma e está no espírito. Só que isso nós não aprendemos na parte médica. Nós aprendemos apenas a tratar doenças. e isso aí acaba intrigando muitas e muitas pessoas e muitos médicos. Mas é melhor, ó, você ir lá, assinar o atestado de óbito muitas vezes e deixar isso de lado. E eu te digo algo. Quem me conhece, sabe, o quão cético eu sou em relação a muitas coisas? Não é qualquer tipo de argumento que me convence. E, na verdade, nós cirurgiões, nós temos uma tendência de acreditar na minha cirurgia. Eu vou lá, eu opero um câncer, opero um tumor, opero uma hemorróida, opero uma fístula, opero algum problema de obstrução intestinal e eu curo o paciente. Na verdade, eu digo que nós médicos somos muito assim, ó, tipo uma viseira que não, às vezes, abrimos o leque pra queremos entender outras situações que acabam nos deparando. E, na verdade, eu não consigo compreender, a mulher, como é que pode existir um médico que não crê em Deus. Eu não consigo entender. Isso, pra mim, é algo, assim, ó, que foge ao meu entendimento. Porque, na verdade, nós que temos o conhecimento do funcionamento do corpo e do organismo é algo que não tem como explicar. Olha só que exemplo prático que eu trago. Por exemplo, pegue uma panela e deixe a panela mais ou menos em 37, 37 graus e meio e coloque ali dentro arroz, feijão, batata, carne, um alfacezinho, deixa ali. E aí eu digo pra pessoa assim, olha, tu vai agora fazer uma química dentro dessa panela 37 graus, 37 graus e meio. Logo você vai entender o porquê essa temperatura. E você vai conseguir extrair as vitaminas e os minerais dali e depois dali você vai formar um resíduo que vai se tornar as fezes e vão ser expelidas. Consegue fazer isso? É impossível, porque tudo apodrece com muita facilidade. O nosso corpo tem 37 graus, 37 graus e meio é a nossa temperatura corporal. E quando você come tudo isso que eu tô citando, eu citei panela, porque só eu que você coloca pro teu estômago ao meio-dia. E tem uma reação química tão gigantesca lá dentro, suco gástrico, ácido clorídrico, fator intrínseco, pepsina, depois passa pro intestino delgado, suco pancreático, biliar, depois passa pelos nove metros do intestino delgado, no finalzinho recebe os sais biliares que dá coloração pras fezes, depois chega no intestino grosso, acontece a formação do bolo fecal, a parte que não é absorvida, que é pra ser eliminada, fica nas fezes, o resto vai pra circulação pra nos alimentarmos, nos trazer as proteínas, os sais minerais e depois elimina. Isso é algo extremamente complexo. Se você coloca um alimento na geladeira pra conservar, mas isso acontece em 37 graus, 37,5 graus, era pra apodrecer, necrosar uma alimentação. Então é algo tudo muito complexo. Experimenta me biliscar ou eu te biliscar. Como é que pode em milésimos de segundo uma informação sair da tua pele, subir até os teus neurônios cerebrais, voltar pra você ter essa sensibilidade? Não tem explicação. É impossível. existe algo que criou, que arquitetou e que na verdade está controlando essa complexidade que é o nosso corpo. Porque eu citei apenas dois exemplos da alimentação e desse biliscão que a gente recebe. Então é algo extremamente complexo essa parte que nós não queremos lidar que é a parte espiritual. Doutor, eu fiquei muito interessado em entender melhor como é que foram essas experiências de quase morte e até de óbito. O que o senhor viu exatamente? Relata pra gente com detalhes, por favor. Certo. Eu não gostaria, André, se me permitir citar o nome do hospital. Foi em Porto Alegre. Eu estou formado há 21 anos e na verdade eu fazia minha residência de cirurgia geral, cirurgia digestiva. todo coloproctologista ele é primeiramente um cirurgião digestivo. Então é o pré-requisito. E na verdade nós tínhamos feito uma cirurgia num paciente ele tinha um câncer de pâncreas e nós fizemos uma cirurgia que é considerada uma das maiores cirurgias do corpo. Chama-se DPT. É uma sigla para duodenopancreatectomia. criatectomia. Tu retira uma parte do pâncreas e faz várias anastomoses e menos para reconstruir. E esse paciente quem tinha operado esse paciente foi eu. Foi a minha equipe. E eu tinha conversado com os familiares um dia antes que esse paciente teria alta no outro dia. Estava tudo certo. O paciente transcorreu as mil maravilhas da cirurgia uma cirurgia complexa que muitos acabam indo a óbito no pós-operatório. Perfeito. E naquela noite eu estava de plantão. Eu era residente da cirurgia geral. E nós tínhamos na época um bip. Não tinha aparência celular na época. Era um bip. Só que nesse bip tinha dois sons. Ele tinha um som que era quando os postos nos ligavam ó tal paciente tá com dor tá com sangramento e tinha um outro tipo de bip que era quando era parada a carga respiratória que era um bip mais alto e contínuo que nós saberíamos que tinha que sair correndo. Eu estava no meu quarto dormindo aproximadamente perto das quatro horas da manhã e tocou aquele bip e eu estava no quarto talvez com mais cinco ou seis é um quarto de residentes tudo junto e me tocou o bip e eu só vi no bip que era no quarto cento e nove. Quando eu vi quatro cento e nove eu já desci correndo eu estava no quinto andar desci pro quarto quatro cento e nove e tem uma rotina na residência quando toca o bip do pessoal da cirurgia que no caso era eu que estava residente de plantão toca o bip também na equipe da clínica médica e vai todo mundo junto quem chega primeiro é que assume a reanimação cardio-cumonal desse paciente que entuba começa a massagem cardíaca é o que dá as ordens faz a tropina faz a adrenalina faz isso faz o que toca o monitor cardíaco e mais toda a equipe de enfermagem do posto e eu desci e nessa desci eu já fui pensando olha cento e nove tem meu paciente lá mas com certeza não é ele porque ele está muito bem e na verdade tinha seis pacientes nesse quarto no quarto do SUS chegando lá pra minha surpresa e minha tristeza quem tinha tido a parada cardio-respiratória é o meu paciente me lembro claramente onde é que era a cama lá no fundo do quarto a direita eu cheguei antes do pessoal da clínica médica dos outros médicos o pessoal da enfermagem já estava lá e aí eu cheguei entubei o paciente começamos a reanimação chegou toda a equipe lá talvez uns umas dez pessoas dentro do quarto lá entre residentes médicos enfermeiros técnicos de enfermagem e aí na verdade a reanimação é uma uma rotina mundial André que nós temos que reanimar o paciente trinta minutos depois de trinta minutos se o paciente não sair da parada você suspende porque ele não vai mais sair e eu te digo que eu reanimei aquele homem com todas as minhas forças porque era o paciente que eu tinha operado era o paciente que eu tinha dito pra família que teria alta no outro dia e quando bateu trinta minutos o pessoal da enfermagem me avisou ó doutor Lemos que é como me chamavam na residência bateu os trinta minutos eu disse pessoal vamos mais cinco minutinhos vamos mais cinco minutinhos e o monitor cardíaco todo o tempo linha reta o homem já estava com a pupila dilatada que nós chamamos de midriase bilateral que na verdade é um dos sinais que a pessoa já foi a obra e eu consegui convencer a todos para nós temos até quarenta e cinco minutos reanimando sei que já estava alguns talvez brabo chateado comigo ali mas tudo bem quando nós estávamos finalizando o homem não teve reação em nenhum momento porque as vezes tu reanima o paciente ele volta dá um sinal cardíaco e aí tu diz ó voltou aí daqui a pouco para de novo não todo o tempo ele ficou assim estava em midriase paralíticas já e aí quando nós estávamos já tirando os monitores cardíacos começou uma coisa que eu te digo para ti que eu te relato que é algo de filme aquele homem começou a se movimentar de uma forma totalmente estranha ele começou a se esticar as pernas e os braços só que nós médicos de cirurgiões nós temos explicação para quase tudo e existe uma coisa chamada André mioclonias involuntárias são os movimentos que acontecem mesmo com a pessoa morta que as vezes a pessoa diz ai está viva não é umas mioclonias só que assim tem algum detalhe essas mioclonias geralmente acontecem nos primeiros 5 a 10 minutos no máximo depois da testa hora não me esqueça que nós já estamos com 45 minutos começou todo mundo a se assustar no quarto e para piorar a situação não me pergunta porque a luz do quarto ficou fraca ficou em meia luz no quarto ficou como se fosse um filme de terror resumo da obra saiu todo mundo do quarto correndo inclusive os pacientes que estavam internados saíram com seus sonos na mão todos podiam caminhar só ficou uma pessoa no quarto e ficou uns dois ou três na porta lá de fora ficou eu no quarto aquele homem começou a se retorcer começou a fazer uns grunhidos pela boca e isso aí mais do que 5 minutos e eu sinceramente sem saber o que fazer lá porque eu sou cirurgião eu sei cortar eu sei abrir barriga eu sei costurar como é que eram esses grunhidos doutor que tipo de sonho eram barulhos é como se fosse os barulhos de dor os barulhos de dor um barulho de alguém que está incomodado com a situação ali tá entendendo e movimentando-se na cama algo que não tem explicação algo que eu não fui preparado para me deparar e ninguém foi preparado para se deparar com isso tá entendendo eu já tinha visto mioclonias alguns movimentos paciente que morreu você movimentou um pouquinho ali mas o paciente estava com a pupila dilatada ele estava morto hoje refletindo o senhor acredita que tem acontecido o que exatamente naquele momento na verdade tem a continuidade que aí vai ter a explicação na verdade aí dentro desse contexto aconteceu uma coisa mais estranha ainda que depois eu consegui no momento com a tensão do momento eu não consegui refletir muito o que estava acontecendo mas depois com o passar do tempo dos minutos vamos dizer assim eu consegui entender tudo o que estava acontecendo aí naquele momento com aquela vamos dizer aquela penumbra aquela luzinha eu vi vindo como se fosse da janela daquele quarto era o primeiro andar eu vi como se fosse vindo uma sombra em direção a esse paciente só que essa não era uma sombra qualquer era uma sombra que tinha uns movimentos como se fosse de alguns seres se movimentando dentro daquela sombra e chegou naquele corpo naquela pessoa que estava ali naquele boneco que estava ali ele deu um último grunhido dele um grunhido de dor de insatisfação e eu vi novamente saindo e saindo pela janela daquele hospital quando aconteceu quando aconteceu isso aí o paciente ficou inerte parou de fazer movimento parou de fazer barulhos e ele já estava óbito na verdade eu consegui compreender claramente que ele estava insatisfeito incomodado de ir para onde ele estava indo não era algo feliz não era algo que estava trazendo alegria e na verdade isto aí veio me trazer uma convicção que eu sempre tive e vamos dizer que talvez nessa época eu não estava afastado mas estava talvez um pouquinho apagado essa vamos dizer essa minha parte espiritual que eu creio que todas as pessoas deveriam alimentar mais então foi algo que foi presenciado por muitas pessoas o pessoal tudo perguntou para mim depois o que foi que aconteceu lá dentro teve alguns que ficaram ali na porta um pouco do lado de fora mas conseguiram presenciar toda a situação então foi algo extremamente chocante relevante que eu creio que talvez muitos médicos ao longo de uma vida toda nunca vão presenciar isso a minha família é uma família de médicos entre meu pai é médico é um urologista mais de 50 anos nós temos mais ou menos na família entre direto primos tios e casados tem 13 médicos na família nunca nenhum dos meus familiares médicos teve uma experiência vamos dizer tão relevante como essa eu creio que era uma experiência para eu aprender muita coisa e poder trazer para outras pessoas só que eu vou te admitir uma coisa eu estou contando pela segunda vez isso aí nesses 20 e poucos anos eu estou contando isso em público eu contei em público numa outra entrevista que eu dei há pouco tempo eu nunca tinha contado isso em público porque é um assunto que eu preservo muito não preservo por vergonha não preservo por constrangimento porque eu tenho convicção em quem eu creio eu tenho convicção em que eu faço e eu sei que essa parte espiritual ela é muito mais real do que nós mesmo imaginamos e como nós não entendemos e o ser humano gosta muito de tentar explicar tudo por isso que nós às vezes não queremos pensar e não entender porque tem muita coisa que não tem explicação tem um versículo bíblico que diz assim André que é um versículo chocante que diz assim existe muitos mistérios entre o céu e a terra que não convém ao homem saber então tem coisas que não tem muita explicação racional e plausível ainda mais para um cirurgião se eu fosse um cirurgião que não tivesse esse embasamento espiritual eu ia talvez deixar isso aí colocar numa numa caixinha no meu cérebro com um cadeado e nunca mais pensar nisso porque isso aí talvez iria me trazer problemas existenciais porque eu não ia ter explicação para essa situação doutor como é que o senhor relaciona esse episódio com a existência da alma na verdade assim vamos lá nós somos formados como eu falei corpo alma e espírito ok quando nós falamos alma geralmente nós englobamos alma e espírito mas na verdade são coisas um pouco diferentes na verdade só para atitude de conhecimento depois nós vamos lidar só com a parte da alma por exemplo por que que tem pessoas que tem tudo e você mata alguém por que que tem atores cantores que chegaram no topo que tem tudo tem dinheiro tem sexo tem banquetes tem as pessoas com os pés por que que você mata por que que tem a síndrome dos 27 28 anos quantas pessoas famosas você mata mesmo por que porque tem um vazio dentro do seu espírito todos nós temos uma parte espiritual todos que não se preenche com nada tu só preenche a parte espiritual quando você se envolve com as coisas de Deus o famoso escritor russo Dostoyevsky disse uma frase que eu cito sempre todo homem tem um vazio do tamanho de Deus essa frase não é minha essa frase é de Dostoyevsky e na verdade André o problema é que nós demoramos muito ao longo de uma vida para entender isso quando nós ganhamos dinheiro quando nós estamos felizes com nossos filhos com a nossa família temos saúde você está preenchendo é o teu corpo e a tua alma mas a tua parte espiritual você não preenche e quando você está às vezes naquele teu domingo à tardinha tão introspectivo e tão triste ou às vezes tarde à noite foi tudo bem no dia mas eu estou sentindo aquele vazio é porque teu espírito está vazio e na verdade a parte espiritual nós nascemos com ela nós recebemos um fôlego de vida e esse fôlego de vida é uma parte que o nosso corpo quer se conectar com o Criador então nós não preenchemos eu gosto de dizer que o nosso corpo o espírito é como se fosse um quebra-cabeça com uma peça de um formato que não cabe nada ali é só Jesus que cabe ali Jesus é o Filho de Deus é o Salvador é em quem eu creio na verdade nós vivemos num país laico nós respeitamos todas as religiões e crenças e isso que me perguntar André com todo o conhecimento que eu tenho dessa parte espiritual tu acha que eu lido converso com algum paciente sobre isso nas minhas consultas claro que não primeiro não tem tempo pra isso segundo eu atendo pessoas de todas as crenças nós atendemos nós estávamos sempre conversando aqui nós atendemos aqui no município onde eu moro nós moramos no interior do Rio Grande do Sul chamado Rosário do Sul nós temos um canal do Youtube chamado Planeta Intestino que é o maior canal de colonoproptologia do mundo e migra pessoas do mundo todo aqui pra Rosário do Sul operamos pessoas pessoas da Espanha tem uma da Espanha agora há pouco tempo aqui do Japão das Filipinas isso do mundo todo vem pra cá então eu lido com pessoas do mundo todo com todas as crenças credos mitos eu queria que o senhor fizesse essa relação desse episódio que o senhor detalhou com riqueza com a sua crença na existência da alma em cada corpo sim é que na verdade é o seguinte eu estou finalizando isso aqui pra poder chegar nessa parte e na verdade essa parte espiritual que eu estava explicando que almeja as coisas do Criador e a alma elas são eternas é por isso que esse embasamento é importante entender quando a pessoa morre morre o corpo desde o início da criação diz que nós fomos formados do pó da terra e ao pó a gente volta olha que interessante uma descoberta do ano 2000 que todos os elementos químicos da nossa pele tem no solo só pra comprovar uma coisa que a Bíblia já diz há quanto tempo essa parte que morre a nossa alma e nosso espírito elas são eternas então na verdade existe uma continuidade após a morte que eu sei que é isso que está querendo me perguntar e nós não vamos fugir da resposta porque na verdade tem um autor de um livro que diz que a nossa existência aqui na terra é como se fosse um pequeno parênteses de uma página de um livro de infinitas páginas existe uma eternidade ou um Deus ou sem Deus tire as tuas conclusões pra esse caso especificamente que eu observei pra onde a alma desse paciente foi e isso na verdade não sou eu que estou dizendo isso é algo que nós sabemos através do estudo bíblico ou de uma parte espiritual que isso aí é a realidade da vida que nós muitas vezes tentamos lutar contra ela então na verdade você é eterno eu sou eterno o nosso corpo é mortal ponto final é isso mas o senhor considera então só pra a gente deixar bem claro que esses grunhidos seriam a insatisfação da alma saindo do corpo com toda certeza indo pra um local que não é um local feliz é um local que é um local de tormento indo pra um local que as pessoas acham que não existe que acham que acaba tudo por ali e na verdade nós temos tantos e quantos relatos ao redor do mundo de coisas que não tem explicação porque eu creio eu doutor Fernando Lemos que na verdade o deslocamento dessa vida ou pra um local de insatisfação de tristeza de tormento ou um local de alegria e de gozo eterno nós alcançamos aqui na Terra a nossa decisão é aqui e como a eternidade é tão infinita que nós não conseguimos entender nós deveríamos nos preocupar um pouco mais com a nossa parte espiritual e um pouquinho menos com essa nossa parte física e com a nossa parte palpável e financeira vamos dizer assim só pra gente terminar doutor muitos especialistas pesquisadores eles tentam fazer estudos pra mostrar que na verdade não existe alma o que o senhor diria pra eles eu diria que contra fato não tem argumento ok eu sou um cirurgião eu tenho que tocar na coisa pra acreditar mas e coisas que aconteceram de forma tão palpável como esta situação eu teria outras pra te contar aqui não só de experiência com as mortes de pacientes que viram seres durante uma cirurgia minha paciente acordado eu tenho várias experiências pra poder contar que eu já tive na minha vida que eu contei muito poucas vezes e não tem como tu dizer que não existe algo que é visível foi palpável foi visto não por mim por muitas e muitas pessoas tá entendendo eu estou trazendo isso aqui André por causa da credibilidade que vocês têm eu não gosto de falar desse assunto eu não gosto de falar sobre esse assunto esse assunto é assunto meu pra eu falar pra algumas pessoas que estão precisando ou que querem vir a mim porque essa parte espiritual não deve ser forçado pra ninguém eu digo que Deus não força a barra com ninguém se você não quer tranquilo não tem problema nenhum então isso aqui eu estou trazendo porque é algo assim chocante marcante e real contra fato não tem argumento eu só fico triste André dessas pessoas depois da morte que eles vão ter que se deparar com uma eternidade aí fica difícil é melhor você crer em algo que talvez supostamente existe pra algumas pessoas do que você chegar lá e ver que realmente é algo real e tu passou a tua vida toda aqui desacreditando de algo que é extremamente real é isso doutor muito obrigado pelo seu relato pela coragem de contar esses episódios e pelo seu tempo pelas informações um abraço fica com Deus um abraço agradeço pela oportunidade eu te amo Obrigado.